Pois bem, eu estava procurando um vídeo no qual eu mostrasse onde se encontra, onde fica o relé da bomba de gasolina do Fiat Uno Fire, 2002 e 2003. Não achei nada, aí eu procurei sozinho e encontrei, abri a caixa de fusíveis, procurei, não achei nada aqui, aí eu olhei do lado, aí achei. É esse fuzilzinho aqui, esse relé amarelo, ele está debaixo do volante, no meio desse tanto de fia que você vai achar um relézinho amarelinho, é isso. Então, aqui ó, é fácil de se encontrar.